Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Edelmore Vault Battle Simulator. E hoje com esse super desafio que começa com uma super prensa hidráulica gigantesca, depois temos um triturador giratório super maneirão, depois uma lâmina rapidona giratória, caraca, nossa um Cave Troll, que massa, um Cave Troll e no final garras robóticas. Mano, o Cave Troll é muito forte, olha essa prensa hidráulica mano, a prensa hidráulica para quem não sabe, ela elimina qualquer unidade, pode ser a unidade mais forte do jogo, ela elimina, não tem como escapar dela, só passando rapidão mesmo, Teresinossauro, Teresinossauro foi esmagado, caraca velho, dois dinossauros que eu nunca vi, eu acho que são mods, ou o jogo criou dois dinossauros que eu nunca vi do nada, ou são mods, eu tenho quase certeza que são mods, e eu não sei dizer qual que é o nome desses dinossauros, comentem aqui embaixo, porque quando eu não sei os nomes, comentem aqui embaixo para ajudar o Avot. Miki da Deep Web, Bob Esponja Calça Quadrada e Luigi Esmagado, caraca, só o Bob Esponja tá vivo mano, passou pela lâmina giratória e vai enfrentar o Troll da Caverna, mano, olha a força desse Troll, acabou com o Bob Esponja, mas também o Bob Esponja contra um Troll não tem nem comparação né, Búfalo Asiático e o Urso Polar, Búfalo Asiático foi jogado e o Urso Polar vai levar, nossa, não deu nem tempo mano, o Troll acabou com ele, ah não, tá vivo ainda, o Lula não conseguiu, como assim? Ah, então os braços robóticos são em defesa das unidades, eles eliminam o Troll, então se a unidade passar pelo braço robótico, conseguir escapar do Troll, é GG, vitória do Urso Polar. Esmagadão, agora sobrou dois gorilões, levou uma laminada, foi jogado no oceano e agora é só velocidade mano, essa parte a unidade tem que acelerar muito, porque se ele passar lá pelo braço robótico, é vitória. Agora, monstro cinza e monstro verde, ó o monstro cinza passou e temos também o pink né, o monstro rosa, levou também, monstro cinza acelerou, sabe que ele vai conseguir passar? Eles podem eliminar também o Troll né, mas é muito mais difícil, eliminado, se explodiu todo, que na hora é o seguinte, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos. Caraca mano, outro jacar, é que eu nunca vi hein, modificado também. Ó, essa unidade era uma unidade muito boa pra vencer, só que ele caiu em cima do Troll da Caverna. Até agora só o Urso Polar conseguiu ganhar, olha isso mano. Cara, olha o esquilo da Era do Gelo. Essa unidade eu nunca pensei que ia aparecer nesse jogo. Todos esses três são unidades modificadas galera, feitas com mods. São massas demais e os mods estão ficando cada vez mais legais. O Cave Troll é feito com mods também, olha lá. Amigão que parece uma galinha, um pavão, sei lá, conseguiu finalizar. Agora, carinha do Roblox, é o... Caraca, esqueci o nome desse jacaré mano. Carneficina ali. Caraca, esqueci o nome do jacaré galera. Sum... mete... Sumiu da minha cabeça o nome desse jacaré mano. Caraca, já falei mil vezes. Monte Goomer, lembrei. O nome do jacarezão é o Monte Goomer lá do Five Nights at Freddy's. Mano, outros animais modificados. Agora animais selvagens com os cervos. Cara, eles são rapidões hein. Eu acho que um deles vai conseguir sim mano. É só acelerar mano. Olha o Bambi. O Bambi vai conseguir. Boa demais Bambi. Próximos desafiantes. Batman. Vem que o Batman vai ser esmagado. Muito lento. Rendeu uma bela de uma explosão. Robin. Se lascou também. E agora o Venom. Vai passar. Passou. Caraca, eu consigo passar. Passou. Passou pelo triturador. Agora vai levantar. E se tiver sorte. Vai conseguir chegar no troll. Pô cara. Mas toda vez eles caem em cima do troll. Olha a força do troll de lançar velho. Jogou lá pra longe. Nossa mano. E o Yoshi. Pirate. E o Yoshi. Fazia muito tempo que eu não via ele. E é uma das unidades que eu mais gosto mano. Caraca Yoshi. Você merece. Ah não. Vacilou mano. O Yoshi só é bom no mundo do Mario. Porque aqui no Animal Revolt. Ele nunca é bom. O piratino. Caraca. O piratino ativou o troll. Que estranho mano. O que será? Vitória por WO do piratino. Ele. Caraca. E o verdão também? Nossa. O verdão derrotou o troll. Caraca. Mitaram. Mitaram demais essas unidades mano. E pra finalizar esse desafio. Temos o Giganotossauro. Que foi esmagado. O Idômenos Rex. Muito maneiro e modificado. E o T-Rex. Que foi esmagado. Mano. Todos modificados. Que não fazem parte do jogo. Caraca. Todos eliminados. Galera. Com esses últimos desafiantes. Que são modificados. Pelo jogo. Ficou muito massa também. Eu vou indo. Pro próximo desafio. Será que ele vai ganhar? Se lascou. Bora pro próximo. Esse é o próximo desafio com armadilhas. Mano. E olha isso. Olha essa façarela cara. Tipo uma escada. Vai descendo. Dá numa super armadilha de espinhos. Com um super soco. E temos também o Kellenken. Que é essa ave pré-histórica. E o mamute também. Que todo mundo conhece. E pra quem não sabe. Essas unidades foram lançadas pelo jogo. Não são mods não cara. Teve uma atualização. Que eles lançaram novos animais pré-históricos. Eu achei demais. Olha isso cara. O soco. Dá direto no espinho. Bora lá. Deixa o like. Se inscreva no canal. Porque lá vem o búfalo africano. O rinoceronte. O hipopótamo. E a girafa. O búfalo asiático já se lascou. Foi espetado. A girafa se lascou também. E o hipopótamo se lascou. Mano. Dá pra ver que esse desafio tá muito difícil. Será que os animais modificados pelo jogo vão conseguir? Robin e Batman em Carnificina. Ó. Tão indo bem. Agora é sorte. Passou um. Carnificina se lascou. Foi azarado. Mano. Agora. Eu acho que essa daí é a mais difícil de todas. Ah não. O Batman merecia muito deganhado. Ele deu um mortal por cima da luva. Mas não deu certo. Ó. Esse daqui são os novos animais pré-históricos lançados pelo jogo. Mano. Ó. Temos o rinoceronte chifrudo. Temos o tigre dente de sabre. E esse outro eu esqueci o nome. É um nome bem complicado. Temos o mamute que tá como o boss. Caraca. O mamute vai acabar com todo mundo. Próximos desafiantes. Demogorgon. Carinha. Avatarzinho. Freddy. E outro avatar. Mano. Ó. É muito difícil. Quase conseguiu. Freddy se lascou. Agora o avatar deu um pulão. E levou. Caraca. Carnotauro. Alossauro. E Carcharalodontosaurus. Levou. Se é compridão, leva a navalhado e a eliminado. Carcharalodontosaurus. O dinossauro com o nome mais difícil do mundo foi espetado pela cabeça e perdeu. Pirate que venceu, mano, de W.O. O último desafio. Ele foi o que mais mitou. Temos o Bob Esponja. E temos o Luigi. Passaram. Sortudos. Quase levou no nariz. Luigi passou. Vai dar um pulo. Mano, engraçado que tem o Luigi. E não tem o Mario. O Mario eu acho que eu vi só uma vez nesse desafio, hein. Sabe que é mais difícil fazer ele? Se lascaram. Tem nichos. Cephalossauro. E Criolofossauro. Mano, eu quero ver alguém que decorou todos os nomes dos Jinigoyoka. Não é fácil não, mano. Ó, mas os que tem o super salto conseguem passar. Só que o problema é que eles dão direto num super mamute assassino. Ó. Olha, cara. Levou o mamute para o abismo. Morreu os dois. Boxe Bull, uma das unidades que eu mais gosto do jogo. Cartoon Dog. Formiguinha Azul. E o Bunzo Bonny. Mano, eu amo Bunzo Bonny. É um dos mods do jogo mais bem feitos. Boxe Bull se lascou. Formiguinha conseguiu passar. E Cartoon Dog também. Mano. Até agora ninguém conseguiu chegar no Kellenken, que é aquele passarinho ali em cima. Ele sempre cai no mamute, mano. E o mamute não tem como. Só se ele tropeçar e cair. Se o mamute tropeçar e cair, é GG. Ah lá. GG da Formiguinha Azul. Palmas para ela. Mano. Essa unidade, eu não tenho certeza do nome dela. Mas eu acho que é o Monstro Cinza. Se não for, comentem aqui embaixo. Se lascou. E esse é o Pink e o outro é o Green. Pink. Levou. Espetou. Ó. Ficou preso nos espinhos, mano. E se lascou. Espinossauro. O meu dinossauro carnívoro preferido. Não é o T-Rex, galera. É o Espinossauro. Eu acho ele mais massa. E o T-Rex. Se lascaram. Dinossauros não estão se dando bem nesses desafios. Mickey da Deep Web. Montegumer. Do Five Nights at Freddy. E os carinha do Roblox. Caraca, velho. Carinha quadrada do Roblox. Levou. Levou de novo. E virou picadinhos. Tiff. Azul Babão. E Purple. Azul Babão. Azul Babão. Azul Babão conseguiu. Não, levou bem no finalzinho. Uma louvada. Purple. Purple se lascou. Que isso, galera. Que desafio difícil. Ogro. O demônio. E o flagelo. Que participam um pouco desses desafios, mano. Eu prefiro as unidades coloridas. As unidades modificadas. Mas, beleza. Levou na cabeça. Se espetou todo. Quando eu gosto das unidades modificadas. Porque elas explodem quando acaba o desafio. Quando elas são eliminadas. Isso deixa o vídeo muito mais massa. Corozão. Se lascou. Ó, uma unidade pode vencer. O gorila que taca o bachadão. Mas não deu conta. Se lascou. Tartarugas ninja. Galera, é o seguinte. Pensei numa super palavra secreta. Então, se você assistiu o vídeo até aqui. Comente aqui embaixo nos comentários. Mamutão. Mamutão é a palavra secreta que eu tava esperando. Pra quando a unidade chegar no mamute. Mas não chega nunca. Então, já falamos. Palavra secreta. Mamutão. Comente aqui embaixo nos comentários. Que eu vou dar o super coração no teu comentário. Galera, é o seguinte. Com esses últimos desafiantes. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora estão com o Reddy. E com o Venom. Caraca, ninguém venceu o desafio, velho. Ninguém venceu o desafio. Olha o Venom. Olha o Reddy. Muito legal pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.